Sabe aquela história, demorou, mas chegou? Essa foi a minha história com essa Glambox de janeiro. A Glambox Topical. Era pra eu ter recebido ela no comecinho de janeiro, mas a transportadora sofreu sinistro, e aí foi uma confusão até isso chegar até aqui em casa. Mas enfim, recebi, tá aqui, e eu precisava. Gente, mesmo já tendo passado o mês de janeiro, eu tinha que compartilhar com vocês o que veio nessa belezinha, porque olha, tem muita coisa bacana. Confira logo depois da vinheta. Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende, eu estou aqui no YouTube todas as terças, quintas e sábados, com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E também sempre trago resenhas e, claro, abertura de caixinha da Glambox, que a gente adora e já se tornou uma tradição por aqui. Gente, pra quem tiver interesse em estar assinando a caixinha da Glambox, lembra vocês que eu tenho o cupom de desconto, tá sempre aqui na descrição do vídeo, muito diva. Você vai ter um super desconto na assinatura mensal, semestral ou anual. E se você fizer uma assinatura anual, além do desconto, você vai ganhar um mimo. Sempre vem um presente, uma coisa muito bacana. A gente tava tendo de mimo aí a maleta de maquiagem da Quem Disse Berenice. Lembrando que a gente vai ter, no finalzinho de fevereiro, comércio de março, uma Superbox. Só vai poder comprar a Superbox quem for assinante da Glambox. Superbox vai vir com marcas internacionais, você vai poder comprar ela no site da Glambox, dentro do Glam Shop, e só as assinantes vão ter acesso. As marcas vai vir Nars, Chiseido, Laura Mercier. Impervidível, né? Tô doida pra ver o que vai vir nessa Superbox. Mas enfim, agora vamos falar da minha Glambox tropical de janeiro, que chegou aqui um pouquinho atrasada, mas chegou. E chegou pesada, bem pesada. A embalagem veio linda, né? Tudo a ver com o verão, esse abacaxizinho, todo estiloso, com óculos de sol, olha essas cores aqui, ó. Laranja com azul, que eu acho que fica super bonito. Já vejo que veio um kit, né, de shampoo e condicionador Tio Nath. Eu já vi muita propaganda, mas confesso que nunca comprei produtos dessa marca. E esse aqui eu achei interessante, porque eu tenho cabelo, né, castanho claro, loiro escuro, da Letícia também, e a gente adora um shampoozinho clareador. Então veio aqui, ó, shampoo anti-queda, clareador, cabelos mais claros e iluminados. Clareia naturalmente. Ele contém geleia real e camomila. Camomila é aquele, é aquela plantinha que ajuda mesmo os cabelos ficarem mais claros e bonitos. Então veio shampoo e condicionador. Cada um tem 200ml. Vamos ver como que é essa embalagem. Bem bacana a embalagem, ó. Parece uma colmeiazinha, né? A embalagem. Flip top pra abrir. Tem cheirinho de mel. E o condicionador aqui no mesmo estilo. Bem cremosinho. Mesmo cheirinho. 200ml cada. Cada um desses aqui tá saindo na faixa de 20 reais. Então o kit, 40 reais, se pegar a promoção, talvez seja um pouco menos. Então já tivemos dois produtos muito bacanas nessa Glambox Tropical. Vejo que veio aqui também item de maquiagem, olha. Clean Girls, daquela marca Barbour. Já recebi batom dessa marca, já recebi... Acho que foi sombra também, que eu adorei. É uma solução demaquilante, fórmula adstringente e hidratante. Limpa, suave e tonifica. Veio nessa embalagem de 120ml. Esse produto está na faixa de 80 reais. Então vamos somando aí. Veio mais produto para cuidados com a pele. E eu adoro quando vem esses cuidados com a pele. Da Nivea. Dó da Nivea. Veio Peel Off Urban Skin Detox Mask. Matificante. Efeito mate e redução de brilho. Extrato de arroz negro e chá verde. 76 gramas. Ó, máscara facial. Que em casa todo mundo adora fazer uma máscara facial. E essa aqui vai deixar um efeito matificante na pele. Esfolie a pele removendo as células mortas e poluição. Minimiza poros. Reduz a oleosidade da pele. E aqui está indicado usar até 3 vezes por semana. Lembrando que máscara a gente sempre vai usar de acordo com o nosso tipo de pele. Aqui falou 3 vezes por semana. Mas se a sua pele for um pouco mais seca, usa uma vez por semana só. Porque senão vai sensibilizar a pele. Mas se a sua pele for mais oleosa, pode se jogar em 3 vezes por semana. Esse produto aqui está nas drogarias aí na faixa de 32 reais. E dura, viu? Porque isso aqui você vai pra... Passa várias vezes, né? Vai render bastante. Fazia tempo? Não muito tempo. Mas um tempinho que não vinha esmalte. Veio da Haskell. Acho que é assim que pronuncia. Esse aqui. Adorei essa cor? Adoro! Né? Super bonito esse tom de vinho. Meio uva. E o esmalte está na faixa de 8 reais. Veio ainda um primer dessa marca The Skin Soul. Com essa embalagem aqui de conta gotas, né? Não é todo mundo que gosta. Mas é aquele primer que você pode estar usando antes da maquiagem. Vem. Ó. Ele é perfeito pra você usar antes da maquiagem. Cheiro quase nada, viu, gente? Não. Não tem cheiro, tá? Vai deixar a pele bem macia e preparada pra você passar a base. E aí a sua maquiagem acaba durando mais. Esse produto aqui, ó. Esse primer tá na faixa de 70 reais no site da marca, tá? E por fim sempre tá vindo, né? Algum item de maquiagem eu adoro quando vem. Vem da Quindis Berenice. Adoro a marca. Veio um batom líquido mate. Um vermelho poderosíssimo. Ó. Pra quem tiver curiosa aí essa cor é o vermelho Meyer. Vamos ver ele aqui na mão como que fica. E olha que bonitão que ele é. Muito lindo, né? Eu adoro essa linha de batons da Quindis Berenice. Esse batom tá custando aí na faixa de 35 reais. somando tudo tivemos mais uma caixinha com mais de 200 reais em produtos. Deu 265 reais esses 7 itens. Quero saber se você gostou o que veio na minha Glambox. O que que veio na sua Glambox de janeiro? Você já recebeu a de fevereiro? Me conta aqui nos comentários. Chegou até aqui ainda não tá inscrito no canal? Por favor, se inscreve agora. Compartilha esse vídeo com a sua amiga, com a sua família. lembrando que quem quiser assinar tem o meu cupom de desconto e lembrando que quem for assinante da Glambox vai ter Superbox chegando aí logo, logo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau.